Questão sobre primeiros socorros. Na análise primária, análise é o quê? É analisar. Deixa eu analisar essa situação aqui. Primária é o quê? É que vem primeiro, a primeira análise que eu faço. Nós devemos verificar o nível de consciência da vítima, que consiste em o quê? Para eu analisar o nível de consciência da vítima, eu preciso colocá-la sentada, tentar sentá-la para que acorde e eu possa falar com ela? Absolutamente não, né, gente? Isso aqui você está me movimentando com a vítima, aí não é uma boa ideia. Conversar com a vítima? Ok, porque quando eu converso com a vítima, ainda que ela não me responda imediatamente, eu estou avaliando ali o nível de consciência dela. Se eu converso com ela e ela responde, ela está consciente. Nível de consciência. Eu estou conversando e ela não está respondendo. Agora, se eu converso e ela não responde, eu já sei que o nível de consciência dela é... Entendeu como é que funciona? Então, conversar, ok. Caso esteja consciente, ou seja, você pergunta e ela responde, acalmando-a, você tem que manter ela calma, e perguntando os seus dados pessoais. Por que esses dados pessoais seriam importantes aqui? Vamos supor que eu não encontre nenhum documento com essa pessoa. Mas eu já tiver conseguido extrair dela a informação de que ela mora na cidade tal, que ela é parente de fulano e ciclando, ou que o telefone de contato para um familiar é o telefone tal. Então, o que acontece? Eu passo isso para as autoridades, depois que vão atender ali a ocorrência, o sinistro, isso tudo facilita demais a vida de quem está socorrendo. Sacou? Então, isso aqui também é ok, tá? Ok. O acalmando é ok. E pegar os dados pessoais. Não que seja obrigatório, tá, gente? Mas é bom se você conseguir fazer isso. E não para passar isso aqui na hora de solicitar o socorro. Tem gente que mistura. Aí eu vou ligar lá para o corpo de bombeiros ou para o SAMU, eu preciso passar esses dados da vítima? Não. Isso aqui não interessa para eles lá, não. Eles querem saber quantas vítimas tem, que tipo de acidente que foi, o local, para eles virem logo atender. Isso aqui você vai passar para a autoridade, para a polícia, não para a polícia chegar. Aí sim, isso é importante. Aqui está tudo ok. Vamos analisar as outras. Tentar levantá-la. Pô, se colocar sentada já não era uma boa ideia, imagina levantar. Está fora, né, gente? Ainda mais aqui, a remoção do carro. A gente não remove veículos envolvidos em sinistros com vítima, não. A perícia tem que vir, tem que fazer a perícia. Só quando tem vítima, tá, gente? Se aconteceu ali um esbarrão, uma colisão, mas ninguém machucou, não teve atendimento médico, socorro, aí pode retirar os veículos da pista, não tem problema. Aliás, deve, que é para liberar a pista. Agora, se teve vítima, não pode mexer, não. Tem que esperar a perícia. Aqui está fora. Se levantá-la aqui está fora, se remover também está fora. Forçar. Olha aqui, ó. Forçar nunca é uma boa ideia. A gente não força nada a ninguém. Forçar a vítima e abrir os olhos. Olha que loucura. Está fora. Ficamos então com a letra B de bola. Questão sobre primeiros socorros. No caso de queimaduras, deve-se utilizar preferencialmente água corrente para amenizar a dor. Água fria é ótimo para amenizar a dor em caso de queimadura. Água limpa. E quando eu falo água corrente, é porque se você colocar água em uma bacia e a pessoa colocar ali a parte que foi queimada, por exemplo, a mão ou o braço, até ajuda. Só que em pouco tempo aquela água começa a elevar a temperatura, porque o corpo da pessoa vai esquentando aquela água aos poucos. Daí a pouco a gente não está ajudando tanto. A água corrente é muito melhor. Então aqui, lindo. Utilizar mercúrio? Não pode. Você não vai botar nada na queimadura da pessoa. Isso aqui está fora. Utilizar palmada? Não pode. Não pode. Existe uma regra sagrada. Aliás, existem dez regras sagradas. Dez regras sagradas que eu criei, eu, Ronaldinho, aqui, com base nos treinamentos e apostilas e bibliografias de primeiros socorros. Tem mais de dez regras sagradas? Certamente sim. Mas eu peguei aquelas dez que vão resolver 90% das questões para você em prova. São dez regrinhas. Dez frases. Isso está no último slide do material do nosso curso. Eu costumo dizer que a pessoa que não estudou nada é de primeiros socorros. Se pelo menos decorar aquelas dez regras, ele já acerta 90% das questões. E uma dessas dez regras é que você não vai passar, nem vai aplicar, nem vai oferecer nenhum tipo de medicação ou produto para uma vítima que você esteja socorrendo. Então, mercúrio, pomada, não pode. Quebra uma das dez regras sagradas. Furar as bolhas da queimadura? Não vai furar também não, tá, gente? Ah, mas eu fiz isso lá em casa. Você fazeria você? Problema seu. Agora, em vítima, não, tá? Letra A aqui, utilizar preferencialmente a água corrente para amenizar a dor. Isso é ótimo, é lindo, não tem contraindicação. Questão sobre sinalização ou viária. Marque a alternativa que melhor responda a questão. Quando a questão, trouxer esse lance aqui, que melhor responda, pode ser que todas as alternativas respondam, sirvam como resposta. Só que você vai achar uma que é melhor. Qual que responde melhor? Quando isso acontece, a gente vai usar a técnica do elefantinho. A técnica do elefantinho vai dar certo em 80% das vezes. Então, se você não sabe responder isso aqui, precisa chutar, usa a técnica. Você tem 80% de chance de acertar. Agora, se você sabe, vai pelo seu conhecimento. Elefantinho é a alternativa maior. Qual que é a maior aqui, hein? Essa aqui, de cara, advertir, reglamentar e indicar. A letra B, reglamentar e educar. Tem placas educativas, mas faltou coisa aqui, não faltou? A de cima está mais completa, então eu elimino ela. Advertir e reglamentar, bacana, as duas coisas servem. Mas faltou coisa aqui, não faltou? Então eu elimino ela. Indicar e educar, está certo também. Mas faltou coisa aqui, então eu elimino ela. Qual que é a mais completa? É a de cima. É a técnica do elefantinho. Anota essa bagaça aí, que isso ajuda demais. Isso é uma das técnicas que eu desenvolvi para puxar o tapete do Detran. Para o Detran parar de te enrolar, tá? Então anota essa aí. E aí, está gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questão aí sobre primeiros socorros. Para acionar o corpo de bombeiros, que é muito comum a gente ver em prova assim, Cobom, corpo de bombeiros, deve se ligar para o telefone 191, 192, 193, 190. A resposta é 193. Presta atenção, gente. Esses números de emergência, eles são quatro. 190. Vamos colocar na ordem. 191. 192. E 193. Os dois do meio são polícia. Desculpa. Os dois primeiros são polícia. Todo mundo sabe que o 190 é polícia militar. No caso, você é a polícia que atende as ocorrências do Estado. Polícia militar é sempre estadual. Não existe polícia militar federal, né, gente? Nem municipal. Agora, 191 é a polícia rodoviária federal. Aí nós já estamos falando da polícia federal. Está vendo? Então, lembre-se. Os dois primeiros são as polícias. Todo mundo sabe que o 190 é a PM. O que sobrou é a PRF, beleza? E os dois últimos são de atendimentos de socorro. Esse 192 é do SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e o 193 é o do COBOM. E aí, para você não esquecer qual que é qual, para não trocar 192 com 193, é muito fácil. Os órgãos federais, eles ficam sempre juntinhos, tá? Sempre juntinhos. Olha os federal aqui, juntinho aqui no meio. O SAMU é um serviço federal. Atende no município, mas ele é federal. O COBOM é estadual, assim como a PM. E eles ficam nas extremidades. Então, se essas informações te ajudarem a montar esse esquema aqui, para na hora você lembrar qual o número que é de quem. Beleza. 193 aí é a resposta. Questão aí sobre direção defensiva. Para reduzir o ofuscamento, ofuscamento é quando você perde a televisão por excesso de luz. É o sol batendo no seu olho, o farol alto batendo no seu olho, tá? Então, para reduzir o ofuscamento causado pelo farol alto de veículo que vem em sentido contrário, o condutor deve fazer o quê? Acionar o farol alto quando avistar o outro veículo. Então, quer dizer que venha um de lá para cá com o farol alto no meu olho, ele está me prejudicando. Prejudicando a minha visão. Então, meto o farol alto no olho dele também. É a opção menos inteligente possível. Porque tem dois cegos, né? Eu não estou enxergando nada daqui para lá e ele não está enxergando nada de lá para cá. Olha o tamanho do problema. Eu sei, gente, que vocês veem, às vezes, o marido, o pai, o namorado, fazer isso. Taca o farol alto no cara que vem de lá para cá também. Não pode. Dá uma piscada de farol, beleza, que é para alertar ele que ele esqueceu de abaixar o farol. Agora, tacar o farol alto no olho dele, são dois cegos. Um indo em direção ao outro. Olha o tamanho do perigo. Não pode de jeito nenhum, né, gente? Absolutamente não. Acionar o pisca-alerta, que é, liga aquele triângulozinho que tem ali no painel com as quatro setas piscando simultaneamente, comunicando a sua presença. Olha, talvez isso aqui até ajudasse, né, no sentido do veículo que vem de lá para cá com baixa visibilidade. Vamos supor que o sol está nas suas costas aqui. Você já imagina que o sol está pegando o olho de quem vem de lá para cá. Então, você liga o pisca-alerta, melhora a percepção dele em relação a você. Porque o sol está batendo no olho dele. Se o sol está nas suas costas, está na frente dele. Seria uma alternativa até inteligente, mas esse deve aqui é no sentido de dever, obrigação. Quer dizer, está na lei que eu tenho que ligar o pisca-alerta? Não está. Desviar a visão para uma referência na margem à direita da pista. É exatamente isso aqui que você tem que fazer. Quando a gente está dirigindo à noite, a gente se orienta pela linha divisória da pista. O tempo todo, a gente está olhando a linha do centro da pista. Aquela linha que tem pintada no chão ali. Só que quando vem alguém de lá para cá com o farol alto no seu olho, se você mantiver a visão na linha central, você está direcionando os seus olhos para o farol do cara. E aí é problema. Você tem que desviar o olhar. Qual que é a referência que você vai usar? A linha de bordo, a linha marginal da pista, a linha lateral da pista. Então, aqui, desviar a visão para uma referência, nesse caso, a linha de margem da pista, a linha marginal, aquela que tem na lateral da pista ali. Beleza? Essa aqui é a resposta. E a letra D? Apagar todas as luzes do veículo. Pensa. De noite? Apaga tudo? Sem chance, gente. Isso aqui é perigosíssimo. Letra C é a resposta. Questão sobre mecânica. O que impulsiona o fluido de arrefecimento fazendo-o circular entre o motor e o radiador? Olha, existe um sistema de arrefecimento que é o que cuida de controlar controlar a temperatura de funcionamento do motor. Esse sistema de arrefecimento é composto de radiador, ele é composto de bomba d'água, ele é composto de ventilador, mangueiras, válvula termostática. É todo um conjunto ali de componentes que vão formar esse sistema de arrefecimento que vão controlar a temperatura do motor, fazendo com que o motor não funcione frio, funcione aquecido, mas na temperatura adequada, sem exceder 90 graus, que é o adequado de funcionamento para o motor. Começou a passar desses 90, o sistema de arrefecimento é acionado e esse fluido aqui, circula entre o motor e o radiador. Só que isso aqui não vai por espontaneidade, não vai sozinho, ah, está na hora de eu ir lá, deixa, não é. Tem que ter um dispositivo para impulsionar, empurrar esse fluido no sistema. Quem é que faz esse serviço de impulsionar, empurrar? Essa bacana aqui, a bomba d'água. Inclusive, anote isso aí. Toda vez que aparecer bomba de alguma coisa na sua prova, a bomba de óleo, ela vai impulsionar um fluido, que nesse caso é o óleo lubrificante. A bomba d'água vai impulsionar um fluido, que nesse caso é a água. sacou? Então a bomba, ela vai estar sempre assim, bomba de combustível, ela vai impulsionar um fluido, que nesse caso é o combustível. Fluido é a substância na, como é que eu digo, da forma líquida, para entender assim. Então essa aqui que é a bacana. O ventilador não vai impulsionar nada, ele só puxa o ar, fazendo o ar passar pelo radiador para baixar a temperatura do fluido. O regulador de pressão, nem sei se existe isso no sistema de arrefecimento. Imagino que sim, eu não conheço. A válvula termostática é uma válvula que fica ali analisando a temperatura do motor e ela só abre permitindo que a água circule quando o motor começa a exceder o limite de temperatura adequado. Opa, começou a esquentar demais. A válvula percebe isso, abre e deixa a água circular. Ela existe também. Mas a resposta aqui é a letra C. É a bomba d'água que impulsiona o fluido de arrefecimento entre o motor e o radiador. Questão é sobre infrações e penalidades. Qual das alternativas é uma penalidade prevista no Código de Trânsito Brasileiro? Penalidade. Retenção do veículo, suspensão do direito de dirigir, remoção do veículo ou todas as alternativas estão corretas? Muita gente vai nessa aqui, não é? Até porque vocês sabem que existe a retenção do veículo, que existe a suspensão do direito de dirigir, que existe a remoção do veículo e ainda tem um macete que eu ensino que diz que sempre que aparecer esse todas aqui, é 80% de chance de ser essa a resposta. Só que dessa vez o macete falhou. Lembre-se que o macete não é 100% confiável, é só 80%, não é todas aqui. A penalidade aqui só tem uma, que é a suspensão do direito de dirigir. Essa é uma penalidade. A retenção do veículo existe, mas ela é uma medida administrativa, ela não é uma penalidade. A remoção do veículo existe, mas ela também é uma medida administrativa. Professor, para mim era tudo a mesma coisa, como é que eu não misturo isso mais? Certamente se você está misturando, é porque você não é meu aluno. Porque tem um macetaz que eu ensino aí, que é o seguinte, as punições, vamos entender assim, elas são divididas em penalidades, penalidades, e também medidas administrativas. Dividido, de um lado as penalidades, outras medidas administrativas. É muito fácil separar uma da outra. Toda punição que começar com a letra R ou com a letra T é medida administrativa. A que não começar com R nem T é penalidade. Bora ver? retenção do veículo, começou com R, então é medida administrativa, tem que pôr do ladical. Suspensão do direito de dirigir, começou com a letra S, então não começou nem com R nem com T, então vou ter colocado o ladical, as penalidades. Remoção do veículo, começa com a letra R, então vai entrar aqui. Beleza? E existe uma que é o transbordo do excesso de carga, que começa com a letra T e também é uma medida administrativa do ladical, não apareceu que na relação mais tem. Aí é fácil, fácil, tá tudo começar com R ou T, medida administrativa. O que não começar com R nem T, é penalidade. Como a gente tá procurando aqui a penalidade, que foi o que a questão pediu, a única resposta possível é a letra B de bola. Questão aí sobre processo de habilitação. Qual documento autoriza o condutor a conduzir um ciclomotor? Bom, documento aqui que tá falando de habilitação, documento de habilitação. Nós temos hoje como habilitação, nós temos a PPD, que é a permissão para dirigir, que pode ser da categoria A ou B. Esse é um documento. Nós temos a CNH, que pode ser da categoria A até categoria E. CNH pode ser qualquer uma dessas categorias, né? E nós temos a ACC, que é a autorização para conduzir ciclomotor. E é só isso mesmo, ela só serve para conduzir ciclomotor. Autorização para conduzir ciclomotor. Então, a habilitação, o documento, a habilitação específica para conduzir ciclomotor é essa bacana aqui, Letra B de bola. CNH de categoria B autoriza a conduzir ciclomotor? Não. Isso aqui é para veículo de quatro ou mais rodas. CNH de categoria C? Não. Veículo de quatro ou mais rodas acima de 3.500 kg de PBT ou até oito lugares. PPD de categoria B? CNH de categoria B e PPD de categoria B vai autorizar a conduzir o mesmo veículo. Então, também não serve. Se fosse uma CNH de categoria A ou uma PPD de categoria A, sim, essa categoria A te dá o direito de conduzir um ciclomotor também. Mas o documento específico para você conduzir esse ciclomotor é ACC. Está aqui, letra B de bola. Questões sobre direção defensiva. Qual tipo de espelho deve ser utilizado dos retrovisores das motocicletas? Convexo, plano, côncavo ou qualquer das alternativas? Qualquer é uma casca de banana. Quem estuda com a gente sabe quais são as cascas de banana. Eu ensino isso nos macetes aqui do curso. E quando tem uma casca de banana em uma alternativa, é 90% de chance daquela alternativa ser falsa, errada. Então eu vou pelo macete do professor Ronaldo e vou eliminar essa. Isso aqui está com 90% de chance de não ser a resposta certa, errada. Então já eliminei. E agora para vocês saberem, é o convexo, plano ou côncavo? Gente, isso aqui quem estudou na escola a gente tem uma determinada série, não lembro se é na sexta série, sétima série, a gente estuda sobre tipos de espelho. Tem o espelho plano que é aquele que reflete exatamente a sua imagem. faz o mesmo tamanho e na mesma distância. Existe o espelho côncavo, que é aquele que faz um C para o lado da imagem. A imagem está aqui. Beleza? Ele vai alterar o tamanho da imagem e a distância da imagem. E existe o espelho convexo, que ele é o contrário. Está vendo? E aqui está o objeto. e também vai alterar o tamanho e a imagem. O melhor espelho para se utilizar em retrovisores é esse aqui. É o convexo. Sabe por quê? Porque ele amplia o campo de visão. Enquanto esse aqui fecha o campo de visão, o espelho dele está apontando só para esse ponto aqui. Fechando tudo aqui nesse ponto. Talvez esse espelho não consiga nem mostrar a pessoa inteira. O que eu estou vendo aqui vai mostrar só o meio da pessoa aqui. Esse aqui amplia porque o espelho dele reflete para todo lado. Ele mostra a pessoa inteira e ainda mostra um monte de coisa. Aqui eu estou falando pessoas poderiam ser veículos. Imagina isso aqui na rodovia, na estrada, na rua. Ele vai ampliar. Não vai mostrar só aquele ponto. Ele vai ampliar. Se por um lado ele amplia o campo de visão, por outro ele diminui o objeto. Porque pensa, vai ser um objeto pequenininho em toda essa área aqui do espelho. Então ele amplia amplia o campo de visão. Mas distancia distancia o objeto. Que dá a sensação de que ele está mais longe do que realmente está. Você olha assim e parece que está longe na verdade não está. Ele está mais pertinho. Mas é como o espelho amplia, aí você acaba tendo essa falsa sensação. Como nem tudo tem seus só pontos positivos, ele perde nessa questão aqui da distância. Ele acaba te enganando. Mas amplia. Você vê muito mais coisas. Às vezes um veículo ou uma moto que estaria fora do campo de visão do espelho plano nesse aqui não fica. Já entra dentro do espelho convexo. Então esse é o tipo de espelho mais adequado para você utilizar em retrovisores de veículos principalmente em motocicleta. É o convexo. Aquele que a barriguinha está para o lado do objeto. Ele amplia o campo de visão. Questão agora sobre mecânica. os gases gerados pelo motor são dispersados dispersados jogados para fora pela ventilação do motor pelo silenciador que fica lá no escapamento pelo escapamento ou pela ventoinha. Essa ventoinha a gente tem várias ventoinhas no veículo mas quando fala ventoinha normalmente está relacionado àquele ventilador aquela ventoinha que fica na frente do radiador puxando o ar para fazer o ar passar pelo radiador. Não tem nada a ver com gases gerados pelo motor. nada a ver. Pelo escapamento ok porque a gente sabe que os gases gerados pelo motor eles são jogados para fora dispersados por meio do escapamento. Então aqui está certo. Silenciador também fica no escapamento só que não é para cuidar de gases silenciador é para cuidar do barulho ruído que o motor provoca ao queimar explodir o combustível ali. Então está fora. Pela ventilação do motor essa ventilação é a que é causada aqui pela ventoinha. então letra A e letra D praticamente a mesma coisa está fora confirmada e letra C para você. E aí Obrigado.